O ano do Internacional passa por esta noite, passa pela noite desta terça-feira. Inter e Rosário Central vão decidir quem passa para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Eu já disse algumas vezes aqui no canal sobre a partida mais importante do ano. E, novamente, o Inter vai fazer a partida mais importante do ano. Por quê? Após perder o gauchão e ser eliminado da Copa do Brasil, a competição do Internacional é a Copa Sul-Americana. Competição essa, que a Copa do Canal sabe, que eu falava lá no início do ano que era para o Inter priorizar. Isso antes de todo o contexto de enchente e de tantas lesões. O motivo é simples. É a competição mais fácil de vencer. Era mais fácil do que a Copa do Brasil e muito mais fácil do que o Campeonato Brasileiro. O nível técnico é muito mais baixo. Mas o Inter, mesmo assim, conseguiu se complicar e está nessa situação difícil de estar jogando play-offs da Copa Sul-Americana. Uma situação que foi o próprio Internacional que se colocou. A gente não pode ficar reclamando de erros de arbitragem, de problemas externos, sendo que o Inter se colocou nessa situação. Antes mesmo do contexto da enchente. E olha que eu venho falando muito por aqui que esse contexto tem que ser analisado, que esse contexto tem que ser falado. Mas o Inter se colocou nessa situação antes mesmo de toda essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. E no início do ano, o próprio presidente Alessandro Barcelos, assim como Magrão, falava que a obsessão do Inter era o Campeonato Brasileiro. E aí sim, a gente tem que pegar o contexto de uma competição longa. O Inter com muitos desfalques, muitos jogos, são 38 rodadas e que acabou se tornando, devido a todo este contexto, esta má fase do Internacional, neste momento um sonho impossível. Então a Copa Sul-Americana hoje é o sonho possível do Inter. Até por se tratar de uma competição de mata-mata, tendo poucos jogos pela frente até um eventual título. Então o ano do Internacional passa pela noite de hoje. E com todo respeito ao Rosário Central, de uma torcida muito grande, muito forte, mas isso é lá na Argentina. No estádio Beira-Rio, lotado, ou quase isso como vai ser hoje, afinal todos os ingressos estão esgotados, não há mais lugares nas áreas livres do estádio, é obrigação do Internacional vencer e vencer bem o Rosário Central, mesmo com todos os desfalques. O Inter ainda tem seis jogadores no Departamento Médico, jogadores importantes, casos de Thiago Maia, de Fernando, de Wanderson, de Vitão, enfim, jogadores importantes que não estão à disposição. Mas mesmo assim, mesmo com este Departamento Médico recheado, o Inter tem muito mais time que o Rosário Central. Tem muito mais peças importantes e de qualidade que o Rosário Central. Então é obrigação do Internacional vencer por diversos motivos. Beira-Rio lotado, apoio da torcida, e olha que o Inter gosta de fazer um fiasco com o Beira-Rio lotado, hein? Infelizmente, nos últimos anos. Um elenco que mesmo com os desfalques é muito, mas muito superior ao Rosário Central e a obrigação de ter a Copa Sul-Americana para ainda lutar por algo neste ano. E alguns colorados dizem, a luta do Inter no Brasileirão ainda vai seguir, que é uma luta para não cair. O Inter não vai cair, acredito que o Inter nem vai lutar para não cair. Hoje o Inter tem quatro, cinco jogos a menos do que os outros times e mesmo assim ainda não está numa zona de rebaixamento. Mesmo vivendo uma má fase. Agora com um novo treinador, uma nova fase, um novo anímico para o time, acredito que as coisas vão melhorar. Mas a chance de título é realmente a Copa Sul-Americana. E o técnico Roger Machado, embora tenha pouco tempo para treinos devido a essa rotina insana de jogos, vai ter o Quarteto dos Sonhos. O Quarteto que a maioria dos treinadores do futebol brasileiro gostaria de ter. Eu estou falando de Alain Patrick, Wesley, Enervalência e Borré. Os quatro jogadores, os quatro, digamos que atacantes, os quatro jogadores da frente do Internacional estão à disposição para a noite de hoje. Então o Inter deve ter este ataque muito forte, muito imponente. Mas que vinha sofrendo neste ano, ao menos até agora a chegada do Roger, com um número muito elevado de perda de gols. Criava oportunidades com o Kudê até certo momento, muitas oportunidades e perdia muitos gols. O Roger já chegou desde o primeiro treino, treinando finalizações, dizendo para os jogadores chutarem a gol. Ele sabe que o Inter tem essa carência. Quem sabe agora, apesar do pouco tempo de treinamentos, tendo estas quatro peças importantes, o Inter hoje consiga fazer mais gols, consiga talvez aproveitar as fragilidades do Rosário Central e fazer dois, três no Rosário Central. Hoje, exceto pela ausência da dupla de volantes e também do Vitão, o Inter de restante tem força máxima e, portanto, tem essa obrigação. E eu quero aproveitar também para falar rapidamente sobre a Alan Patrick, porque a Alan Patrick está fazendo o ano de 2024 muito abaixo e está sendo alvo de muitas críticas, algumas, ao meu ver, até um tanto quanto exageradas, desrespeitosas. Mas é fato, quando a Alan Patrick não está bem, o Inter perde o poder de criação. Hoje ele é o único armador no elenco do Inter nacional. E isso foi uma falta de planejamento, foi mal pensado pela diretoria colorada. Mas hoje ele estará à disposição. Por que eu quero falar dele? Porque, embora ele esteja tendo um 2024 muito abaixo, o técnico Roger Machado gosta muito do jogador e tem muita esperança no Alan Patrick. E ele, inclusive, já falou, elogiou bastante o jogador, logo que chegou ao Inter nacional. Ele pretende deixar o Alan Patrick mais livre, andando por todo o meio de campo, tendo mais espaços, não ficando necessariamente atrás dos atacantes, como o Cudê gostava muito, com o Alan Patrick atuando mais como um atacante do que como um meio armador. O Roger, então, planeja deixar o meio campista do Internacional livre para encontrar mais espaços, para jogar onde quiser, para jogar onde se sentir melhor, independente do momento dentro do campo, para aproveitar o máximo do Alan Patrick. O Alan Patrick, pro Roger Machado, hoje é o homem de referência do Internacional. E quando eu falo referência, não é referência dentro da área, o cara que vai fazer gols, mas a referência técnica, o cara que pode fazer algo diferente, o cara que pode mudar jogos, o cara que tem uma visão diferenciada e que pode encontrar um Ener Valência na cara do gol, um Borré na cara do gol. Então, o Alan Patrick é a grande esperança do Roger Machado e hoje, então, o novo treinador colorado vai ter a oportunidade de ter, pela primeira vez, o meio campista em campo. Tomara que o Alan Patrick faça uma grande partida, porque o Inter depende muito da sua qualidade. Não adianta ter um ataque forte com o Borré, com o Valência, com o Wesley, que está jogando muita bola, se a bola não chegar com qualidade para eles, se o meio campo não funcionar. E é fato, o meio campo do Internacional pouco funcionou neste ano de 2024. Vamos ver hoje. Acredito que uma vitória do Internacional e uma classificação passa muito pelos pés também do Alan Patrick. E digo mais, acredito que uma vitória e uma classificação na noite de hoje dá ânimo, mexe com o anímico desse time e quem sabe, agora com esse novo trabalho, a gente possa ir trilhando estes passos novamente e buscar um B da Copa Sul-Americana. O sonho do B, o ano de 2024, passa pela classificação na noite de hoje. E antes da gente encerrar esse nosso papo entre colorados, esse papo bacana de sempre, eu quero que tu comente por aqui o que tu espera para a noite de hoje, o que tu espera do Inter. Tu acha que o Inter vai ter uma vitória tranquila, vai ter uma vitória apertada, ou dado o futebol apresentado, até o momento o Inter vai ser eliminado? Acontece, pode acontecer, tem torcedor que tem a sua opinião. Comenta por aqui e já deixa o teu placar. E se tu é colorado, gostou do conteúdo, não conheceu o canal, aqui tem vídeos diários sobre o Internacional, com tudo o que tu precisa saber para ficar muito bem informado. Então clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.